O teu tempo e a tua energia são coisas muito importantes. Se você gastar a tua energia para investir em vingança para as outras pessoas, sabe o que é que vai acontecer? Você vai perder tempo, porque a energia que você devia investir para conquistar, você está a investir para se vingar de alguém e aquilo vai te enfraquecer. Pare de investir o teu tempo em batalhas, em guerras inúteis. Há muita gente que vai lutar contra ti. Mas há uma coisa muito importante que você precisa de prestar atenção. Você precisa pensar sempre, muita gente virá contra mim. Se eu lutar com esta pessoa, se eu for para essa luta e ganhar essa luta, será que essa luta vai me trazer alguma vantagem? Se você perceber que há pessoas que fazem provocações à tua volta, mas se você gastar as tuas energias e aquilo não vai te trazer nenhuma vantagem, então não luta essa luta, não perca tempo com lutas que não vão te trazer resultado. Ainda que sejam provocações que te dão, invista a tua energia em lutas que vão te trazer resultado, que vão te trazer felicidade, que vão te trazer sucesso, que vão te trazer prosperidade, que vão te trazer vantagem para a tua vida. Há muita gente que está a perder tempo em coisas que não vale a pena lutar. Luta por aquilo que vai agregar valor na tua vida. Por isso que a partir de agora, comece a escolher as tuas lutas. Não precisas lutar todas as lutas, não precisas responder a toda a gente, precisas escolher quais são as lutas que eu tenho que travar, que vão trazer sucesso para a minha vida.